Sempre reciclando, agora mesmo nós vamos participar, eu e o professor Luiz Neto, campeonato brasileiro Então a gente tá treinando, tá reciclando, quando a gente recicla, a gente recicla os alunos também, tenha certeza disso Olha, o Jorge Cleito tão entusiasmado com a luta, esqueci até o protetor, e não pode Aí mais uma paralisação, uma paralisação pra corrigir exatamente o erro, diga lá Luiz Neto Lembrando que o protetor bucal é mais um ponto que foi incluído no MMA Porque antes não tinha protetor, não tinha luva, né, então são regras que foram colocadas pra que o... Ó, mais uma vez o Jorge faz muito bem Mais uma vez o Jorge vai tentar aí definir a luta no chão, fazendo muito bem e aplicando bons golpes, inclusive Olha só, tentando tirar aí o Veigajun, quase, quase derruba o Fabio Mello Só pra complementar o Neto, esse protetor, justamente pra evitar essas fraturas dentais, entendeu? Disso você entende muito bem Com certeza Isso aí você entende muito bem Aí o Jorge Cleito tentando aplicar mais uns chutes em cima Consegue aí tirar, defender o Fabio Mello O Fabio Mello cansado, agora você já vê também o próprio Jorge Cleito cansado Administrando, né, João? Mas realmente uma luta duríssima, uma luta muito boa E o Fabio Mello vai pra tudo, vai pro tudo ou nada, não tem jeito, Luiz Eu acho que o Jorge Cleito não deve aceitar essa tratação Não deve aceitar, tem que clinchar e colocar pra baixo Tem que limpar o jogo como ele tava fazendo Tem que ir pro chão, vai que de repente entra uma ponta de queixo aí, olha só Olha só o Fabio Mello melhor na trocação Fábio Cleito tem que tentar levar pro chão, tava melhor desse jeito E a torcida realmente gostando da luta, gostando do combate Jorge Cleito de bermuda branca, Fabio Mello de bermuda preta, é um excelente luto Essa é a décima luta, acertou joelhado, hein Neto? E você ouviu aqui o Márcio Pontes reclamando, hein? O Jorge sentiu, tem que fazer o jogo dele É administrar, é administrar, mas fazendo o seu jogo É, e olha só tentando aí uns golpes de Muay Thai Tá difícil pro Jorge Cleito agora, hein? Acusou o golpe realmente, o Fabio Mello melhor aí nesse momento Tantando as joelhadas, hein? Vai tentar levar, e aí já falta força, Luiz Neto, até pra poder levar pro chão Fábio Mello troca muito bem, viu? Olha só, entrou um cruzado O Jorge aí direto Mas não deve aceitar, né? Recuperou, recuperou aí o Jorge Cleito pelo jeito, Luiz Neto É, sentiu firmeza aí nos golpes É, voltou a confiança Volta até o gás É, mas não pode se empolgar, né? Pra não colocar em risco a vitória que até então tá assegurada Aliás, o detalhe, veigajinho, que o Luiz Neto falou É que o Jorge Cleito não acompanha o ímpeto do público Então realmente tem que levar pro chão Com certeza, tem que fazer o jogo dele como ele tava fazendo Porque eu já falei que o Fabio é o trocador Tá trocando muito bem o Fabio Mello O Fabio Mello de 32 anos, 66 quilos Da Minotauro Team É lutador de jiu-jitsu Tem nove lutas de MMA e quatro vitórias Então não dá pra vacinar, não Acertou aí um direto o Jorge Cleito de esquerda Luiz Neto luta realmente uma luta boa nesse terceiro round É, o Jorge tá administrando O Fabio tá procurando o nocaute, né? Tentando bater bem Pra achar uma oportunidade aí de nocautear o Jorge Mas o Jorge tá conseguindo se manter em pé Bem, se defendendo Mas não deve dar chance aí pro adversário Olha só, olha só Eu tô ouvindo aqui a voz do Márcio Contes Eu tô ouvindo aqui a voz do Márcio Contes Esse upper pegou, não pegou muito forte Levou outro, hein? Levou outro, tá complicado aí A trocação é boa pro público Bom cruz, bons cruzados Vai definir agora Vai levar pro chão Tá difícil Jorge Cleito também já tá muito cansado Muito cansado Muito cansado Olha a joelha do Fabio Tenta a joelha mais uma vez Conseguiu defender Dessa vez, bom chute em cima Bom chute, pegou Mas olha só, o Jorge Cleito já baixou a guarda Muito cansado, muito cansado, olha só Agora vai pro chão Eu tô na guarda Acho que vai administrar aí o Jorge agora Tá na luta no chão como ele gosta Acho que vai ficar com a guarda fechada aí Pra dar aquela descansada realmente O público levanta O público levanta realmente pra ver A definição desse combate Acho que é o combate que mais levantou aí O público tem um lutador Tem um corner ali em cima Tem aí o... Pode ressaltar de uma idade dos atletas Exatamente Já estamos no final do terceiro round Uma boa luta Aí já pesa, já pesa Entendeu? E o Fabio sabe que tem que finalizar a luta pra poder ganhar Exatamente E o Fabio tentando aí de qualquer forma finalizar O Jorge Cleito se defendendo Tentando a qualquer custo não perder a luta Até porque ela tava... Ela estava sob controle Foi pra trocação franca E acabou se complicando o Veiga Júnior É, agora vai dar experiência aí do Jorge Tá segurando a luta Eu acho que é isso... Ó Ai, definiu aí Jorge ganhou Temos certeza disso Fabio sabe que perdeu a luta Entendeu? Mas no final complicou Sim, mas sem jeito Mas você viu que no final Complicou a situação Né? Se houvesse pelo menos uns dois minutos A luta poderia ser definida Era esperado, era esperado Realmente 3 a 0 Jorge Cleito Foi anônimo, foi anônimo